Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Mas nem dá pra ver direito, só dá pra ver que é um pet! Peraí, peraí! Não tô chegando nada de leite com esses óculos! Pega um pouco, Artura! Ai, eu já disse pra pera! Mamãe! Sim, Amandinha, só eu o que você tá fazendo aí? Ah, mamãe, eu tava só joiando aqui! Mas você já até tirou da embalagem, Amandinha! Ah, mamãe, não dá pra joiar sem tirar da embalagem, hein? Mas, gente, você aí! Isso mesmo, você que tá me joiando tanto! Você nunca viu um neném de verdade de jóculo? Nunca viu não, né? Ah, eu acho que você já viu sim! Você é nossa que ancha, só é nossa que ancha, quem se inscreve aqui no nosso canal! Se você não é inscrito, corre aqui pra se inscrever, pra gente não acha que ancha! Pra você ver tudo de legal que a gente faz! E olha que é muita bagunça, hein? Mamãe, a gente pode abrir isso aqui? Pode, né, Amandinha? Você já começou a abrir? Essa aqui é a LOL Big Pet! Ah, mamãe, por isso que ela tem um bicho grandão ali dentro! Isso mesmo! Então vamos abrir, Amandinha! Essa LOL aqui é a LOL Big Pet! Ela vem com algumas coisas legais! Começando por esse óculos que a Amandinha já pegou! Deixa eu mostrar pras crianças, Amandinha! Tá bom, mamãe! É um óculos que a gente pode ver algumas mensagens secretas que vai estar ali! E olha só que bonitinho! Ele é vermelho e todo dourado aqui! E a criança também pode usar! E é por isso mesmo que eu tô ujando! Porque eu sou uma quianche, a neném de verdade! Cola aqui em mim e joco, mamãe! Tá bom, Amandinha! Toma os óculos de volta! Pronto! Agora vamos ver aqui o que tem nesse pet! Primeiro nós vamos ver aqui alguns acessórios que Dona Amanda já tirou da caixa, né? Então já estão aqui meio que abertos! Vamos ver o que são esses acessórios! Esse aqui é uma coleira pro nosso pet! Olha que fofinho! É todo dourado, preto! Tem um coraçãozinho aqui no meio! Esse aqui é um colar que o pet tem! Olha só que fofinho que é esse colar! Não é uma graça? Tem um símbolo aqui de dinheirinho e ele é todo dourado! É só colocar no pescocinho do pet e fechar aqui! Tem esse aqui também porque a gente vai conseguir revelar alguns segredos! Ah! Vamos primeiro ver o guia de colecionador! O que que tem aqui de legal? Vamos ver! Tem vários pets! Olha! Tem esse aqui que é o Dalma, tá? O nosso é esse aqui, ó! O MC Ham! Tem também a Hope! Olha só a Neon Kit que fofa! E tem aqui vários petzinhos que a gente pode pegar! Então só abrindo pra ver qual pet que a gente vai pegar! E esse cartãozinho aqui, a gente desvende o mistério com o óculos! Ele é da série Ice Pie! Então a gente coloca o óculos assim! Como se a gente estivesse vendo! E olha só que legal! Apareceu ali um gatinho! Apareceu também, acho que é um pet! E um ponto de interrogação! Eu acho que é ali que está a surpresa, hein? Então vamos abrir! A bola desse pet é bem grande! É bem legal! Então vamos abrir aqui porque aqui tem um fechinho! Pronto! Olha o fofinho ali, gente! Olha que coisa mais fofinha que é esse pet! Ele veio aqui nessa bola gigante! Olha ali a marquinha dos pés dele! E vamos tirar ele daqui! Ele tem um cheirinho tão bom! Pena que não dá pra sentir de casa! Olha só que legal! Ele tem dois sapatinhos vermelhos! Bem fofinho! Ele tá de linguinha de fora! Tá dando caretinha! O cabelinho é loiro! Aqui pode virar um cofre! Depois você pode colocar as coisas aqui, ó! E virar um lindo cofrinho! E essa parte aqui de trás! Aqui é uma alça! Olha! A gente vai desenrolar a alça! Pronto! E você pode levar o seu pet pra onde você quiser! É só você fechar aqui a alcinha! Você pode usar como mochilinha! Pode usar da forma que você quiser! Mas vamos aos mistérios que ele trouxe, hein? Ele trouxe vários mistérios aqui dentro! Vamos ver! Qual é a primeira surpresinha que esse pet fofo trouxe? Vamos ver! Ah! Roupinha! Roupinha de pet! Olha só como é diferente essa roupinha! Ela é vermelhinha e branca! E é pra colocar no pet bem assim, ó! Será que vai vir algum pet muito fofo? Ah! Tomara que sim, né? Vamos ver o que mais tem aqui! Mais uma surpresa legal! Olha que coisa mais linda! É um osso todo dourado! Olha só como é brilhante! E é muito bonitinho! Eu acho que esse pet aqui adora roer o ossinho, né? E essa parte aqui é pra gente encaixar! Vamos encaixar aqui! E fazer uma espécie de chaveirinho! Um chaveirinho de osso! Olha que coisa mais fofa! Esse chaveirinho de osso! Ah! Eu adorei esse chaveirinho de osso! Então vamos lá! Mais uma abertura! Ah! Gente! Que coisinha fofa! Tem pazinha! Se tem pazinha! Se tem pazinha, será que isso quer dizer que a gente vai catar uma areinha? Vai procurar algo na areia? Hum! Eu acho que sim! A gente vai procurar alguma coisa na areia desse pet! Vamos deixar aqui! Mais uma surpresinha! Uma surpresinha! Ah! Óculos! Olha que óculos legal! Rosa e preto! Muito fofo esse óculos! Vamos ver o que mais tem aqui! Eu tô vendo que tem uma caixinha ali, hein? Mas vamos deixar essa caixinha por último! Ah! Mais um óculos! Olha que fofo! Preto e vermelho! Será que tem dois pets ali dentro? Ou será que tem três? Ou será que tem quatro? Não sei! Vamos descobrir já já! Deixa eu ver aqui! Ah! Tem mais um saquinho aqui que a mamãe está vendo! Vamos tirar aqui o saquinho! Ah! Que fofinho! Olha só que bonitinho! Parece tipo um osso da sorte! Mas eu acho que não é um osso! Eu acho que é um cordão mesmo! Um cordão que tem um coração! Olha só que bonitinho! Ah! Mas como ele tá ao contrário assim? O coração pra cima? Será que é uma tiara? Ah! Sim! Eu acho que é uma tiara! E deve ser uma tiara bem bonitinha pra colocar no pet dele? Será? Ele já é um pet, né? Mas ele deve ter mini pets! Deixa eu ver o que mais tem aqui dentro! Vamos procurar... Ah! Eu tô vendo que tem mais surpresa! Pera aí! Deixa eu balançar assim pra ficar mais fácil de sair tudo que tem lá dentro! Que ainda tem bastante coisa! Opa! Uma caixinha! Mais o que que vai sair daqui! Opa! 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 Vem! Tá difícil de tirar aqui, mas eu vou conseguir! Outra caixinha! Mais surpresa! O que mais tem aqui? O que mais tem? Mais surpresas! E eu acho que tem mais uma caixinha! Que daqui eu estou sentindo que tem mais uma caixinha aqui dentro! Opa! Mais surpresa! E agora eu acho que é mais uma caixinha! Será que é mais uma caixinha? É mais uma caixinha! Pronto! Agora acabou! Não tem mais nada aqui! Então vamos lá continuar abrindo! Vamos abrir mais essa surpresa aqui! Para ver o que é! Ah! Que fofinho! Olha só! É um cordão vermelhinho! Com certeza pro pet do pet! Pro petinho! Ou para o petzinho, né? Mais um saquinho! Outra pazinha fofa! Toda rosinha! Olha só que gracinha essa pá! Muito fofinha! E aqui tem mais um mistério! Mais uma surpresinha! Ai gente! Que coisa mais fofinha! Olha só que gracinha! É um coração! Aqui tem duas LOLs! Aqui tem uma LOL numa festa! Aqui tem... Pipoca! Não! Batata frita! Hambúrguer! E sorvete! E aqui embaixo tem alguns livros! E aqui tem algumas carinhas de LOL! E ele veio também, olha! Com essa partezinha aqui! Que a gente pode transformar ele em um chaveiro! Agora eu tenho aqui três baúzinhos, hein? Um rosa, um preto e um branco! Hum! Como será que eu vou abrir primeiro, hein? Hum! Acho que eu vou abrir o preto! O que será que tem nesse baúzinho preto? Opa! Acho que eu abri o contrário! Calma, vamos voltar! Ai meu Deus! Tá de ponta cabeça! Deixa eu tirar aqui o baúzinho! Olha, o baúzinho é fofo! Tem um rostinho que eu acho que é de gatinho! Ah, e temos o que aqui? A areia! Eu acho que eu vou usar essa par rosa, né? Pra que combina com rosa! Deixa eu ver o que tem aqui! Ah, eu já vi que tem alguma coisa aqui! O que será que é? Hum! Deixa eu ver! Ah, é um pet muito fofinho, gente! Olha que gracinha esse pet! Ele é rosa, de cabelinho rosa e ele é pretinho! Mas esse pet tem mais um segredo! Você sabe qual é o segredo? Hum, a mamãe sabe! Esse pet aqui, ele tem o corpo preto e o cabelinho rosa! Mas se você passa a mãozinha nele, com o calor da mão, ele fica de outra cor! Olha só! Olha como ele tá mudando de cor! Vou esfregar ele bastante, pra ele mudar de cor! Ao invés de ficar pretinho como ele veio, ele passa a ser rosa! Olha que coisinha mais fofa! E ele é um pet que tem asinhas! Olha isso aqui, asinhas fofas, gente! Tá quase todinho rosa! E olha só que diferença! Agora ele ficou todo rosa! Esse é muito legal, que nem precisa botar na água fria! Ele já muda de cor só de você passar a mão! Vamos ver! Ah, areia verde! Verde cheinha de glitter! Agora acho que eu vou usar essa pazinha aqui, né? Vamos usar essa? Vamos usar essa pra descobrir o que tem! Já vi que tem alguma coisa rosa! O que será? Ah, é a alcinha de algum chaveirinho! Mas tem mais coisa, porque eu tô vendo... Deixa eu descobrir o que mais tem aqui! Hum! Vamos lá! Ai, que bonitinha essa areia! Adorei essa areinha verde! Deixa eu tirar... Opa! Tá difícil! Vamos tirar a areinha verde! Ih, eu tô encontrando alguma coisa dourada aqui! Olha só que legal! Eu acho que é um chaveirinho! Ah, um chaveirinho fofo! Deixa eu ver o que mais tem aqui! Ah, tem outra alça pra chaveiro! Olha só, rosinha! E tem mais alguma coisa lá embaixo que eu estou vendo daqui, hein? Vamos lá! Ah, que coisinha mais linda! Outro chaveirinho! Agora vamos pro baúzinho branco! Baúzinho branco! O que será que tem? Vou abrir com a pazinha dourada, né? Ah, eu acho que aqui tem um pet! Outro pet legal, hein? Vamos ver! Ah, eu acho que ele tá de cabeça pra baixo! De ponta cabeça! Vamos, pet! Vamos sair daí! E deixa de ser tímido! E vamos mostrar pras crianças! Ah, é isso mesmo! Olha só que fofinho! Olha que coisinha linda que é esse pet! Deixa eu guardar areia! Será que ele muda também passando a mãozinha? Não, não muda! Mas será que ele muda se colocar na água gelada? Vamos ver! Vamos ver se o fofinho vai mudar em alguma coisa! Vamos! Uau! Ele muda sim! Olha só! Deixa eu botar ele de volta aqui! Tá vendo aqui na barriguinha? Aqui, ó! Aparece uma faixinha na barriguinha! Vamos ver a faixinha na barriguinha! Olha lá que fofo! E na cabeça também muda! Olha só! Ele fica com o cabelinho todo preto! Olha que fofinho que é esse pet! O cabelinho preto! E aqui embaixo ele ganha uma faixinha rosa! É, ele é muito fofinho mesmo! O nosso pet é esse aqui! E ele trouxe dois amiguinhos! Esse aqui, ó! Que é o M. Simeon! Ele tá sem a roupinha! Vou colocar a roupinha nele pra ele ficar bem parecido ali com a foto! Pronto! Colocamos a roupinha! E ele tem um óculosinho! Que é esse aqui, ó! O óculos preto! Olha só que estilo que é ele, hein! Ele é o M. Simeon! E ele tem uma estrelinha dourada! Isso quer dizer que ele é raro! Olha que fofo! Nós pegamos um raro! O M. Simeon é raro! Agora vamos ver esse outro fofinho aqui! Que a gente passa a mão nele e ele troca de cor! Vamos colocar o óculos! E olha ele aqui, ó! Ele é o Spice Ham! E ele é verdinho! Hum! Então ele é popular! Mas é um popular muito diferente, né? Porque muda de cor quando a gente passa a mão! Ai, eu adorei esse Big Pet! Eu achei ele muito fofo! E muda de cor, ter paixão na mão! Que legal, né? Mas, gente! Você aí! Isso mesmo! Você aí do outro lado! Você gostou do nosso vídeo? Hum! Eu acho que você não gostou porque você não deu like! Corre, então, já pra dar nosso like! Se você não der like, você não vai receber os vídeos novos, hein, amiguinhos? Um beijo! Ai, eu vou brincar com o meu pet! Tchau! Tchau!